Judicialização na Oncologia, tema de debate aqui na Câmara dos Deputados e os números da Cannabis foram citados hoje aqui no seminário que explica pra gente a doutora Maria José Delgado, advogada especializada em regulação. Saltou os olhos, doutor? Então, a gente acompanha os estudos clínicos e tudo que acontece em relação à Cannabis também, já chegando de forma mais robusta na Oncologia. Mas o que me saltou os olhos não só está judicializado, conforme dados do CNJ e do Ministério Público Federal, como já está ranqueado entre primeiro e segundo lugar de volume de judicialização pra Cannabis. Então, assim, está batendo até os 10 primeiros top 10 dos medicamentos oncológicos, que tradicionalmente já há um de muitos anos estão lá na frente, e sempre são os mesmos 5. Agora, em 2013, a Cannabis explodiu. Então, a gente tem que olhar também pra esse dado. E sobre a judicialização da Cannabis, eu venho falando já há muito tempo que não seria necessário repetirmos a história da judicialização com outros medicamentos. Eles deveriam estar já incorporados, já estar disponibilizados pra população, uma vez que nós já temos os medicamentos autorizados pela Anvisa. Na farmácia. Na farmácia. E qual é a dificuldade de incorporar? Temos medicamentos registrados e medicamentos com autorização sanitária. E não são poucos. Então, assim, a evidência... O preconceito ainda? Eu acho que o preconceito grita, né? Onde o espaço da incorporação está posto. Falou-se hoje da independência da Conitec como uma agência reguladora, que eu acho também, eu concordo com esse assunto, mas eu concordo e sempre recomendo que é preciso, pra tudo, entender primeiro o paciente, o indivíduo que precisa do medicamento e a robustez científica e jurídica que está posta pra isso. E nós temos isso pra Cannabis. Agora, doutora Maria José, a gente vê todo um movimento pela aprovação de leis distritais ou estaduais, aqui no caso do DF distrital, pra trazer via SUS esse medicamento, tanto que no DF já é uma realidade só pra quem tem epilepsia, então é muito mais fácil realmente incorporar e que seja um projeto nacional, né? Ah, com certeza. É importante os projetos que tramitam na Câmara, em especial o PL 399, né? Que é de 2015, que depois teve um belo trabalho na Comissão Especial, é ter um andamento parlamentar e um andamento legal cabível, porque está explodindo leis pelo país. Especialmente depois que São Paulo definiu a incorporação da Cannabis no SUS. A política está sendo estabelecida, já foram definidos quais serão os produtos a princípio, e isso serviu de modelo pra muito Estado e até município. É muito interessante esse movimento legislativo também pra causa. Mas é o que a deputada presidente aqui da sessão hoje disse, deputada Silvia, nós precisamos saber então o que está sendo feito, o que realmente chegou para o cidadão, para o paciente, para aquele que precisa da Cannabis, por uma questão de qualidade de vida, por uma questão de saúde, de alguma doença específica, mas que garanta o acesso como está previsto na Constituição. A gente sabe que os recursos são finitos, da assistência farmacêutica, a gente sabe que a necessidade, na verdade, ela é maior do que podemos entregar para todos, entretanto é preciso encontrar soluções. Agora, a Cannabis realmente não precisa ter o mesmo percurso dos outros medicamentos com a judicialização. Ela poderia estar incorporada, é uma planta, com evidências científicas de longos anos, Então, na minha análise, que sou advogada, tem respaldo jurídico e tem também respaldo científico para que isso ocorra. Então, só precisa mesmo, a meu ver, de uma decisão política, porque, tecnicamente, ela está posta. É isso aí, falta vontade política para o assunto avançar. Quero acompanhar todo esse debate aqui no Congresso Nacional sobre a regulamentação da Cannabis para fins medicinais. Não deixe de acompanhar o portal Cannabis e Saúde.